Você já viu um lobo-guaraná em forma de estátua? Sim, eu fiz isso aqui quando eu tinha, acho que 10 anos, mento, 8. É o famoso lobo-guaraná, eu aposto que você nunca viu um lobo-guaraná. E um Xbox 360 vivo ainda. É, deixa pra lá, não vou falar sobre isso aqui. Ele não funciona mais. Preciso, preciso de doce, 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 doce. Cerveja. Isso é tão difícil abrir com uma mão. Bias branco. Mano, a misa é muito bom. Olha, copos. Acho que eu vou tomar um refri. Vou pagar um refri aqui, cara. Um refri do suco. Acho que eu vou de suco. Seja saudável, viu? Aí a gente pega aqui. Aí a gente dá um jeito de abrir com uma mão só, porque tá difícil. Olha. Tá saindo. Aí. Aí a gente pega, faz isso aqui. Meu Deus, magicamente apareceu o refrigerante aqui. Eu não faço ideia de como isso aconteceu. Mas. Fazer o que, né? O que tem pra hoje, a gente toma. Peraí, vamos tomar, né? Peraí que tá. É muito bom. Desculpa o suco, mas você fracassou na sua vida. Tá, eu vou terminar de tomar, depois eu volto. Muito bom. E os bizes a gente pega, enxugar no lixo, que a gente é uma pessoa ecológica. O refrigerante a gente tem que tampar com uma mão só. E vai fracassar, porque a gente não é bom nisso. Pronto. Tá guardado. E o biz que sobrou. E se esse vídeo for muito bom e as pessoas gostarem, eu vou fazer o pão que eu prometi. Mas só se vocês gostarem, então... Eu nunca pedi meta de like, né? Eu vou pedir 5 mil likes. Se bater 5 mil likes, eu faço o pão. Yeah. Vamos subir, porque eu tô sedentário. Essa escada parece uma eternidade. Chegamos. Bem-vindos ao meu quarto. Eu arrumei a cama pra gravar vídeo. Não sou eu. Então, é isso. Vocês já viram uma porta? Uma porta. Que parece uma porta de guarda-roupa. O que não adianta muita coisa, porque se eu ficar gritando aqui, tem um vão. Então, todo mundo escuta lá fora. Coisas de rock. E sim, tá tocando lo-fi, porque eu quero. E vai tocar lo-fi. O maldito... Nossa senhora, eu te amo, mas te odeio, porque você... Isso é muito barulhento. Mas você me ajuda quando eu tô com calor. Então... Eu tô gritando aqui, porque eu tô sozinho em casa, mas... Acho que vocês já têm ideia do porquê que eu tô gravando esse vídeo. Se vocês não têm... É por causa desse T-Gay aqui, ó. Conhece desse T-Gay? Esse T-Gay que tá com 103 mil. Será que aí quando eu postar esse vídeo vai tá com 105 já? Eu duvido. E pau no meu ouvido. E antes de qualquer coisa, eu preciso parar um momento pra falar sério. É... Eu tenho que agradecer a todos esses canais aqui. Todos eles. E tem mais carregando, né? Que o meu PC é lento, gente. Aumenta aí. Todos esses canais e mais outros que não estão aqui, mas... Todos eles tiveram uma influência no meu. Seja como inspiração, como collab. Ou como apenas informações sobre a plataforma. Inclusive, o Bollick foi um dos caras que mais me ajudou com informação do YouTube. Porque ele explicou muita coisa que eu não sabia. Inclusive, foi ele que me ajudou a monetizar o canal. Então, muito obrigado, Bollick. E... Aí depois eu ensinei o Blurry a monetizar. E o Spencer também. Aliás, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é... Eu vou ter uma loja de camiseta. É. Desculpa, gente. É que eu tava muito animado ali. E eu esqueci de falar que... Sim, eu vou fazer uma parceria com a loja. E vai ter estampas de camiseta na loja do Beyond. Sim, vai ter algumas. Inclusive, logo, logo vai ter a fotinha do canal também como estampa. Mas tá em breve. Quando sair, eu vou colocar no link da descrição de todos os vídeos. E vocês vão poder entrar lá e comprar. E talvez eu consiga um descontinho pra vocês. Mas, enfim, eu queria avisar isso. E também, gente, eu queria avisar que eu, a partir de agora, vou estar deixando um Pix na descrição dos vídeos. Só pra quem quiser ajudar o canal. Você não é obrigado a ir lá no Pix e colocar dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. O Pix do canal é só pra quem realmente quiser apoiar o canal, beleza? Não vai lá e joga 500 contos no Pix do nada, não. Pelo amor de Deus. Eu vou estar deixando aí na descrição também. E se você puder ajudar aí, se você quiser e tiver como. E é isso. Você vai lá e ajuda, tranquilo? E, só pra avisar, a collab do 100k. Tá acontecendo, tá? Tá sendo editada. Então, relaxa que vai sair. Eu só preciso de mais alguns áudios que faltam de algumas pessoas. Mas eu já tô editando algumas partes que eu já consigo. E eu não sei quanto tempo vai dar nesse vídeo. Porque tem mais de 30 minutos aqui. Tem mais de 30 minutos. Só essa parte. E isso aqui não é nem metade da collab. Isso aqui é uma parte só da collab. Isso aqui é literalmente uma conversa de alguns personagens só. Tem muita coisa pra trás e pra frente. Que não tá aqui. Porque eu tô editando por parte. Porque senão o meu PC, ele cracha. E minha luz me assustou. Mas é isso. Mas eu tenho que agradecer ele. Porque senão eu não teria monetizado o meu canal. E não teria ganhado a plaquinha também. Eu não sei se na verdade eu preciso ser monetizado pra ganhar a plaquinha. Mas, enfim. E falando em plaquinha. Olha esta maravilha. Ai, eu passei a mão na tela. Não pode. Ai, eu tenho que ficar de canto, né? Que senão vocês vão me ver. Não posso aparecer ainda. Eu estou feio. Mas está aqui, gente. Ó. Beyond 100 mil inscritos. Oh, yeah. E é uma plaquinha linda, maravilhosa. Hum, delícia. E ali tem eu. É. Eu tô com a camiseta do Iron Maiden. Que a minha namorada me deu. Yeah. Era dela. Mas, né? Ela me deu. E aqui tá a cartinha do YouTube. Que eu não vou ler sinceramente de novo. Mas, aqui só tá falando umas coisas emocionantes. Ai, meu Deus. É. Tava falando umas coisas emocionantes aqui sobre o canal. E é isso. A minha máscara. Peraí. Eu preciso colocar a minha máscara. Peraí. Eu sei que tá escuro. Mas é por um bom motivo. Eu não consigo viver sem essa máscara. Que dia de se passar, ele também era da minha namorada e eu roubei. Muita coisa que tá no meu quarto, eu roubei da minha namorada. Isso aqui, por exemplo, também era dela. Ela me deu. Aquele perfume ali também era. Naquela caneta ali da avó dela. Que a avó dela me deu. Inclusive, te amo. E... Fone quebrado. Eu não sei o que falar, gente. Desculpa. Eu nunca gravei um vídeo de mãozinha. E... Calma. Eu sei que você tá querendo ver o rosto. Aguenta aí. Porque você já conhece meu rosto. Se você me viu no Instagram. Inclusive, me segue lá. Instagram. Roupa o Guiou de Birthday 2. Tá aí na descrição. Segue lá pra gente bater 20k, viu? Inclusive. É... Sim. Eu toco o violão. Violão me toca. Toco o violão. E é isso. Da hora. Mas eu não vou tocar agora. Porque eu tô com preguiça. E como eu tô muito sem o que fazer. Eu não sei como gravar um vídeo. De vlog. Eu não tenho a mínima ideia. Ai, bati na porta. Acho que eu vou fazer um tour pelo meu quarto. Que é o que eu tenho pra hoje. Então... Não é isso. Bom, aqui eu tenho umas malas. Pra quem não sabe. Eu morei em outro país por um tempo. Mas quando eu era muito criança. E até hoje eu falo que eu moro no Japão. E tem gente que acredita. Mas não. Quando eu era criança eu moro no Japão. E essas malas aí foi o resultado disso. Tem mais uma. Mas tem ela em outro quarto. Eu vou buscar. Aqui tem brinquedo. E tem bicho de pelúcia aí dentro. A mala do fim. Essa mala que eu comprei na Liberdade. Pra quem não sabe. Eu moro em São Paulo. Que eu comprei na Liberdade. Quando eu fui com a minha namorada lá. Ela viu essa mala aqui. E a gente comprou. Na verdade ela comprou e ela me deu. Essa mala. Sim, ela me deu muito de coisa. Isso aqui. Esse saco preto aqui. Relaxa, não é um corpo. Parece. Mas não. Isso aqui é um monte de brinquedo. Esse ventilador aqui. Que é barulhento. Mas é maravilhoso. Que eu não sei quem foi o gênio. Que fez um ventilador. Que a cabeça é maior que a plataforma. E quando ele vai ficar parado. Ele não fica parado direito. A minha grande marreta do Chapolin. Que eu faço isso. Desculpa Superman. Ai, peraí que essa máscara tá me sufocando. Aqui tem algumas coisas. Tem a caixinha da minha lâmpada. Pra quem não tem. Inclusive, pra quem não vê meu Instagram. Eu tenho essa lâmpada aqui. Ela troca de cor. Mas eu tô com uma preguiça de pegar o controle. Inclusive, o áudio da musiquinha do Lofi. Que vocês estão escutando. É dela. Ela tem esse negócio de escutar música. Comprei recentemente. Tem uns negócios aí. Tem a minha máscara do Archivader. Que eu tirei foto uma vez no Halloween. Mas eu acho que eu apaguei esse vídeo do Instagram. Tem uns brinquedos ali. E vocês vão ver que eu sou meio criança ainda. Porque eu tenho um monte de brinquedos. Eu tenho espada. Eu tenho videogame. Eu tenho uma TV de tubo que não funciona. Mas essa TV aqui funcionou por muito tempo. E foi muito boa. Inclusive, se você puder, compre uma de tubo. Porque ela dura mais tempo do que uma de LED. Vai por mim. É sério. Tem uns brinquedos do McDonald's aqui. Um macaquinho que a avó da minha namorada deu pra mim. Lindo, maravilhoso. Tem a puka. Tem uns brinquedos japoneses ali. Se alguém... Nossa. Se alguém conhecer esses bichos aqui. Parabéns. Realmente você é uma pessoa de cultura. É o Cameraden e o Ultraman Nexus ali. Não pergunte o nome desse Cameraden. Porque eu não faço ideia. Esse negócio que o meu tio me fez. Isso aqui é uma caixinha que veio a minha caneta. Do Death Note. Tanto que eu desenhei isso aqui. Meu Deus do céu. Que coisa feia. Tem um Death Note aqui. Tem um carro. Tem um L. E um L leproso. Mas eu deixo sempre no D.I. Que pra quem não sabe. É o E de minha namorada, tá? Falando em minha namorada. Ah, eu pisei em vocês. Desculpe. É, inclusive já que vocês estão aqui. Bud e Creeper. Era Túlio o nome dele. Mas eu comecei a chamar ele de Verdinho. Enfim. É o Bud e o Verdinho. Eles tem vozes. Mas quem faz as vozes deles é minha mãe. Sim, é minha mãe. Fica fazendo voz pros bichos aqui do meu quarto. E eu gosto. Esse aqui é o Bud. Mais conhecido como o meu saco de pancada. Porque toda hora que eu pego esse boneco na mão. Ou eu amasso ele. Ele é muito gostoso de amassar. E inclusive não tem mais pra vender ele. Eu tenho uma coisa rara. Chupa. Mas cara, é muito gostoso. Porque às vezes dá uma vontade de fazer isso. E esse daqui eu não bato não. Esse daqui é fofinho. Esse daqui é mais gente parte da minha vida. Mas tá de boa aqui. Foi mal. Deixa eu botar você de volta no lugar. Ninguém viu nada. Tá bom? Fica aqui, ó. Ah, esse daqui. Esse quadro aqui que é lindo e maravilhoso. Que é o do Gaius. Do Shadow of the Colossus. Pra quem não sabe, eu sou fã de Shadow of the Colossus. Que é um jogo lindo e maravilhoso. Foi feito por minha namorada. Black Ittsuko. Que eu vou tá deixando o Instagram dela aqui na descrição também. Segue ela lá. Ela desenha muito bem. Ela me deu isso aqui de presente de namoro. E eu adorei. Tanto que eu coloquei na parede. Me ouviu louco? Eu já mostrei. A coisa que prova que eu sou uma criança. É um monte de coisa antiga que eu colava. Eu adorava adesivo quando eu era pequenininho. Aí tinha aqui as coisas do Homem-Aranha. Tinha coisa do Superman. Esse Superman já existiu. Mas eu arranquei ele. Tinha coisa do Ben 10. Tanto tem o Ben 10 ali. Olha o Benio. O Batman. Something in the way. Isso aqui era de uma festa de aniversário de algum amigo meu. Mas nem sei quem que é. Tem umas coisas ali. Tem uma bandana ali atrás. Que eu já usei em uma foto. Tem fotos de eu criança aqui. Eu não vou mostrar isso aqui. Porque ninguém precisa saber isso. Mais bonecos. Água. Já bebeu água hoje? Depois tem que beber, viu? Aqui embaixo tem... Esses bonecos. É tudo boneco japonês. Como eu falei, eu morei no Japão. E eu comprei muitos bonecos desses no Japão. E eu era muito fã de Cameriding e Ultraman quando eu era criança. Até hoje, na verdade, eu gosto. A minha cadeira que mais parece um gemedor. Porque ela geme demais. Preciso trocar. Que isso aqui deve ter mais anos do que eu. E minha mesa que eu comprei foi ano passado. Por causa que a minha antiga, ela era uma pequenininha. Ela vinha até aqui, mais ou menos. Aí, certo dia, do nada, eu fui sentar. Aí eu fui apoiar assim, o braço como todo mundo faz. E ela fez assim. Ela simplesmente caiu assim. E quase caiu as minhas coisas. Mas tá certo, nada quebrou. Minha mesinha. Esse LED eu coloquei recentemente. E sim, dá pra trocar de cor. Eu sei que vocês querem trocar de cor. Ai, pera aí, eu vou trocar de cor. Pera lá. Ai, não sei o que. Vamos botar azul. Isso aqui é, sei lá, é violeta. É a mesma cor também. Essa aqui é roxo. É, é quase a mesma coisa. Tem uma de cor aqui. A gente pode deixar assim também. Também. Pronto. Aí quem tiver epilepsia no vídeo vai adorar. Vamos deixar a parada aqui no vermelho mesmo. Deixa aí. Ah, e tem o meu fiel escudeiro aqui. O Deadpool. E um monte de bottom. Que inclusive eu comprei na Liberdade também com minha namorada. Tem o Mike. Tem o Draken. Tem o Ellie. E tem esse casalzinho aqui fofo. Que minha namorada me deu quando ela veio pra cá. Na verdade, quando eu fui pra lá, ela me deu. Tinha mais umas coisas aqui coladas. Mas eu tirei. Tinha uns... Umas luzinhas. Mas como eu botei o LED, eu substituí. E tem um espelho ali atrás. Olha lá. Oi. Tudo bom? Pra quem queria me ver, eu tô aí, ó. Yeah. Enfim, gente. Eu não sei como gravar um vídeo. Então, desculpem. E esse celular tá quase caindo. Eu não sei se grão celular, gente. E, cara. Eu só queria agradecer, realmente. Por isso. Por 100 mil pessoas. Eu não sei ainda como é que eu consegui chegar nessa meta. Porque, cara. Quando eu cheguei a mil inscritos, eu já comecei a ficar preocupado. Que tinha gente que assistia esse conteúdo. Quando eu vi que eu cheguei a 100 mil, eu fiquei mais preocupado. Mas falando sério, gente. Muito obrigado mesmo. Eu realmente tô muito feliz de ter conseguido isso. Vocês não fazem ideia. E, cara. Eu espero poder... Sei lá. Continuar produzindo vídeos pra vocês até a minha criatividade acabar. Ou até me enjoar. Não sei. Mas muito obrigado mesmo. E eu agradeço a todos os criadores que tiveram alguma coisa. Uma passagem nesse canal. Sendo com collab, com ajuda. Não importa. Vocês ajudaram muito esse canal. Porque muitos de vocês eu me inspirei. Mesmo eu sendo, tipo... Alguns sendo mais novos do que eu. Mesmo assim eu me inspirei muito. E... Se alguém se inspira em mim, eu também fico muito feliz. Porque eu nunca imaginei que eu ia poder inspirar alguém. Então, cara. Eu só tenho realmente a agradecer a vocês. E... Aquela plaquinha não é só minha. É de todos vocês. Eu queria que viesse a plaquinha antiga. Que era aquela que vinha num quadro. Mas não tinha como escolher. Então eu escolhi essa. Mas ela continua sendo linda e maravilhosa. E ela vai ficar ali. Eu não vou botar na parede. Eu vou deixá-la ali mesmo. Porque é onde eu mais fico aqui. Que é esse lugar. Onde eu mais... Fico sentado. E eu não gravo aqui. Eu gravo naquela cama ali. Que inclusive não é box. Dá pra colocar o demônio embaixo. Inclusive deixa eu ver se não tem o demônio aqui embaixo. É, eu acho que não. Mas enfim, gente. Eu não vou mais prolongar tanto esse vídeo. Porque já tá muito longo. E eu... Só queria agradecer. E pra não falarem. Ai, você não mostrou o rosto. Tá bom, pera aí. Oi, gente. Tudo bom? Vamos conversar aqui. E aí? Eu não sei o que dizer. E eu tô apoiado de um jeito muito sugestivo. Ó, rapidinho, hein? Nem vi, né? Eu nem sei se deu pra ver. E aí, rapaziada? Eu sei que tá um pouco escuro. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse vídeo provavelmente tá saindo sábado. É, eu acho que é sábado. Eu não sei qual o dia da semana que é, tipo, o sábado. Mas deve ser sábado. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostarem, deixa um comentário. Qualquer comentário aí. E deixa um like também. Compartilha pros seus amiguinhos. Se inscreve no canal. Ah, e ativa as notificações aí. Porque o YouTube não tem mandado os vídeos pra vocês. Eu tô ficando triste. Mas é isso. Muito obrigado por tudo. E se esse vídeo for bem, vai ter vlog do... Do pão. Mas é isso. Beijo. Se cuidem. Alô. Tchau. 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 Tchau.